E aí galera do Youtube Beleza? Firecraft Primal Qual é a lalya Whindja? Ulla Udam Shajan Whindja Damshan Ugujjarra Udam Hayhu Whindja Ugwanna Hahahaha Não, 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 não. São dança, orosso. Tigre dança dovo. Saqui. Ai... O legante. O legante. O legante, a flor da meia, o que a flor está? O que é isso? Amém. 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 Vai ver uma esquina do Far Cry 4. Galera. Amém. Não, não, não. Que doideira. 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 Amém. Recebeu uma barra de vida bem melhor. Opa, esse é bom também. CTRL para colar uma barra de vida. Tá. Vila. É a primeira vez que estou jogando, galera. População da tribo Enja. Recebe bônus XP cada 10 menos de um tribo salvo. 3 salvos de recursos já no começo serão enviados para seu depósito e recompensa todo dia. Dois salvos. Tá. Bolsa. Isso é o que eu tenho na bolsa. É isso aí, missão completa. Encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou dá um like aí. Até a próxima. Valeu.